Tu, 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 tu Tu joga pra trás, tu coxa, encosta, 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 encosta DJ do baile, tu que Sa Rapirão DJ do baile, tu que Sa Rapirão DJ do baile, tu que Sa Rapirão É, sou daqui, é só ali, sou daqui O prende, eu não pode shampoo, kkkk Aspa, 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 aspa. Danci no baile a noite inteira, eu já tô socaçou, o calor comendo solto. Agora eu vou dançar, foda, 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 dançar pelada. Fuga, trapilada Eu não sei todas malcriadas Putaria rolandeiras Ele fez um convite, eu não pude Ele fez um convite, eu não pude O papo, o papo foi dado, eu abraçou A tropa do Marcos, tá esperando tudo o barco A tropa do Marcos, te esperando tudo o barco Tá com vergonha de ver, tá com vergonha de ver Acabem com o Marcos Vem foder, vem foder, vem foder Vem pra cá pra fuder lança Vale pro Martim, acerta, acerta o seu lândia Valido pro Martim, acerta, acerta o seu lândia Vem foder, vem foder, vem foder Faça, faça devagar que minha voz do canteira percada Faça devagar que minha voz do canteira percada Feliz que a tuca com a buceta Pensa a volta na cota Feliz que a tuca com a buceta Pensa a volta na cota A festa festa fora no martinho De vida a primeira vez Lá na Brasília Tanta média vista Aqui na coruça Que rola a voltaria Eu arrastei ela Aqui no vale da China Caravinha sentando na pica 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 sentando na Essa é mais uma TV Do Martins, do Martins, do Martins Saca aqui no baile do Martins Caralho, gostei desse tambor, hein, mano? Só foi muito comer gostoso que quebrou esse meu é Só foi muito comer gostoso que quebrou esse meu é Só foi muito comer gostoso Quero te dar toda hora Quero te dar toda hora Quero te dar toda hora Anomatiza uma folha é assim Dá pau, pote uma pataca Anomatiza uma folha é assim Brita bem alto, quem é que te meia? Ai, repita, falta tudo Ai, desculpa, safado Me machuca, me machuca Quero te dar toda hora O DJ perto da rua, se eu vou descer um do pau De quatro, de quatro, garajo, minha paixão Me rola, se eu te amo Quero te dar toda hora Ai, 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 ai ó Muito faz Eu wanna pôr tua garrafa Rua e saca que cê sobe Cara que vai continuar e sai me ou não Toma, 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 pega aquela violenta Toma, toma, pega aquela violenta Não tem que falta só pra não pica do santo Toma, toma, pega aquela violenta Toma, toma, pega aquela violenta Não tem que falta só pra não pique do santo Então pode Romero e São Gonçaro Mãe Rebeca Caralho, me apaixonei Vai enriqueira R.D. Seu safado Hoje ele tá terrível Hoje ele tá terrível Eu sou pele, sessão de Deus, tu me paga Toma assim, não entendi, eu só roubo Caralho, minha paixão R.D. seu safado Ninguém, ninguém me forçou Eu vim pra safadeza, eu tô na treta de R.D. Só pra dar a buceta Ninguém, ninguém me forçou Eu vim pra safadeza, eu tô na treta de R.D. R.D. seu safado Mandida, quer se envolver comigo porque eu sou envolvido Eu tô até marido, você me dançar no vigor Cara de santa, mas de santa ela não tem nada E talvez eu ganho, mas eu creio que tá de plantão Joga, chega, uma olhadinha na frente do som Mas eu busquei, que tá minha disposição Basta pra minha base, que não dá tudo bom Depois do balão Toda essas mina se junta a formação de quadrilha Cada uma tem um pão Que tá minha amiga, que perca e perturbação Todo dia elas me ligam Mas meu coração Dessas bandida Que perturbação É um lucetinho que falou chazo Que falou chazo Ou que falou chazo viewpoint Toca, tx segua Toca, tx Guarda tudo Guarda tudo Guarda tudo R.D. seu safado O R.D. vai te chamar Caralho, me apaixonei Então deixa, deixa eu botar de latim Bota com raiva na minha buceta Dá tapa na cara, vou pedir tu soca Soca, soca, soca E mais soca, R.D. seu safado Soca, soca, soca Olha lá, minha buceta Dá tapa, eu vou pedir tu soca Olha lá, minha buceta Dá tapa, eu vou pedir tu soca Não tem esse número, pode gritar Não tem esse número, pode germe Eu vou botar de novo, botar meu corpo E vocês, vocês são de novo Vai na teta do Martins, vai na teta do Martins Imagina a tropa do Martins, me empurrando aqui Me empurra, me empurra, me empurra que eu tô puto Soca mano, o mico tudo na minha chota O mico machuca ela, ela O meu, o meu mano, o mico vai, vai estourar minha chereca Batoreca, toca ela Soca batoreca, tudo na minha chota Batoreca, toca ela Sobe na pica do Batorena Tobe na pica do Batorrena Ponca cascudo, sonca cascudo, tudo na minha chã Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, 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 toca Vejam, tem, 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 noção complexo do Martins Peco, Martins, peco, Martins Seu corpo não estiver trancado, useir, useir pulo Vou voltar no Martins des neredando de pau Bepo X Bepo Martins Bepo X Bepo Martins Pode ir vagabunda Os amigos tá fingindo Os amigos tá fingindo Mano Martins, sua tia cavaia nocaute Atrapado, mico, curma, nozinha e pesinha Toma piroca novinha dentro da vagina Fica a gamadinha do pique do que É que dá liguadinha na tua tchepinha e deixa a moradinha Humberto Lossi que pega de copa pro pede de lado Piroca entrando, se eu tô balançando Você gritando e pedindo pra te enfriar o caralho Toma ti, errou concorrência